Eles interditaram a casa e de acordo com o coordenador do órgão ali, o Arnaldo Inciate Fernandes, um aterro está cedendo no local e corre o risco de desabar e atingir a casa. Então você vai ver, não foi lá em Senador Zé Bento? Onde foi que morreu um casal, hein? Não foi lá não, foi Santana de Caldas, Santana de Caldas desceu a serra e matou um casal e o neto que estava dentro de casa machucou bastante. Agora, essa casa aí, lógico, tem que ser interditada, não dá para ficar aí. Olha a rachadura na parede, você está vendo, Senador Zé Bento, olha o chão ali, você vai ver a parede, olha isso. Olha como é que fica nessa casa, não tem jeito e tem ali, está cedendo ali, barranco lá, pode descer e arrebentar. Infelizmente, quem mora nessa casa tem que sair o mais rápido possível. Aí vai para onde, né gente? Isso é o problema. Tem muita gente que está perdendo tudo que tem ou pouco que tem e vai para onde? Como é que vai fazer? Tem gente que vai para a casa de parentes, outros prefeituras aí pagam o local para ficar, mas até quando? Aí as pessoas vão perder a casa, os móveis, é uma tristeza muito grande. Tem gente que está começando 2023, infelizmente, sem nada, porque arrebentaram tudo. A água muito fria.